Olá, queridos alunos e professores que compõem a sétima etapa da educação de jovens e adultos. Então agora vou estar trabalhando com vocês esses conteúdos. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar aqui ministrando o conteúdo que nós vamos falar sobre o que na nossa aula hoje. Vamos ver? Então, aula 87, né? Arte, a dança no mundo, os diferentes estilos de dança dos países. Então, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Aqui com vocês, não poderia ser diferente, não é verdade, eu trouxe para vocês as minhas colegas. Minhas colegas de trabalho, como diz um famoso apresentador da TV brasileira. Então, as minhas colegas de trabalho, professora Gabriela e professora Arlene, que estão aí falando do nosso conteúdo. Porque às vezes não precisamos usar as palavras, apenas os gestos. Então, nós vamos falar sobre a dança em diferentes países. E aí, qual é o conceito de dança? Vamos ver? Então, o conceito de dança diz o seguinte, a dança é uma linguagem universal. As sociedades desenvolveram danças específicas de cada região, apresentando um pouco da história e cultura do seu povo. Então, as danças, elas vão ser desenvolvidas para demonstrar o quê? Principalmente a cultura de cada povo, certo? Então, a dança, ela vai expressar a cultura, a historicidade de cada povo. Então, antes a dança tinha todo um conceito religioso, é o que nós vamos ver. E cada país desenvolveu o seu estilo, o seu modo de apresentar a dança. Então, vamos ver o conceito de alguns países. Não vamos poder mostrar todos, que seria impossível no tempo que nós temos aqui na nossa aula. Então, vamos iniciar agora a dança primitiva. Vamos lá? Então, dança primitiva. A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem. Com o desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança. Então, a questão religiosa separou-se da dança. A dança presidia todos os acontecimentos. Nascimento, casamento, morte, caça, doenças. Visando a vida, a saúde, a fertilidade, através da comunhão com a natureza. Então, tinha muito a ver a questão da dança com a natureza, com a questão religiosa. Mas, houve um momento que aconteceu o quê? Separou. Então, pegando a arte primitiva, da primitiva, a questão das pinturas rupestres, do homem da pré-história, a dança enquanto rito, eu trouxe para vocês algo mais animado, que vai movimentar, sim, um pouco da caverna, da pintura, da parede pré-histórica, mas os movimentos muito modernos. Vamos ver? Perceberam aí os movimentos? Alguns já devem dizer, ah, professora, eu gosto de dançar desse jeito, né? Mexendo os braços, fazendo todo aquele movimento bem contemporâneo. E aí, nós vamos falar de um país, como é a dança nos países, vamos falar do Egito. Vamos conhecer um pouquinho? Então, o que nós temos para falar sobre o Egito? O Egito, nós vamos trazer como exemplo, não é que só exista essa dança, a dança do ventre, não. Nós vamos pegar um exemplo que representa a cultura, tá? A dança do ventre já era praticada por civilizações antigas. E no Egito antigo, sacerdotisas dançavam em rituais religiosos. Continuando. Primeiramente, ela ocorria somente nos templos, mas depois passou a ser comum em festividades e eventos públicos. Os movimentos realizados pelas dançarinas imitam os animais. A questão da natureza, não é verdade? Os quatro elementos e a natureza. Quais são os nossos quatro elementos? Alguém sabe? Vamos escrevendo aí que depois nós vamos comentar. Continuando. As mulheres devem tratar a dança do ventre como respeito e amor. Além da própria dança, que usa movimentos que remexem o tronco, os quadrinhos e o abdômen. Também são utilizados instrumentos como? Quais são os instrumentos que são utilizados na dança do ventre? A espada, o véu, punhais, jarros e taças. Exatamente. Procurem aí na internet, quem tem acesso. Vocês veem a dança do ventre e eles utilizando esses materiais, essas ferramentas. Os instrumentos musicais utilizados são as flautas, clarinetes e trombetais. E aí, o que nós podemos falar mais um pouquinho dessa dança do Egito? Vamos ver? Movimentos fundamentais da dança do ventre. Quais são esses movimentos? E olha, não esqueçam que elas utilizam alguns acessórios que eu coloquei aí para vocês. O jarro, a espada e etc. Não é verdade? Então, movimentos redondos, circundação do peito e quadril. Movimento em oito. É feito um desenho de um oito para a direita e a esquerda com o quadril. Os movimentos com a cabeça utilizam deslocamentos para a esquerda e direita. As mãos realizam movimentos leves e delicados. Continuando. O rosto da dançarinha deve expressar sentimento. Movimentos para tremer o peito, as pernas e o abdômen. Então, a dança do ventre, ela tem todas essas características, estilo, como deve se movimentar. E aí, ela tem o que? Que expressar sentimentos. Tem gente que às vezes eu vejo ela fazendo uma apresentação de dança, quando nós podíamos fazer isso. Alguns alunos estão apresentando a dança. A cara parece que... Sabe? Então, você tem que também expressar, através dos seus movimentos, a emoção, os sentimentos. Aí, vou trazer um outro país. A Argentina. Vamos ver? Então, a Argentina, nós vamos trazer o tango. O tango é uma dança que surgiu nos subúrbios de Buenos Aires. Inicialmente, acreditavam que eles estavam ligados aos cabareis e bordéis. Mas, graças à sua sensualidade, ele chegou até a ser proibido uma época, tá? E aí, continuando. Após o seu sucesso em países europeus, o tango passou a ser mais aceito pelas outras famílias. O ritmo era ditado pelo som de flautas, violões, violinos. Aos poucos, ele foi adquirindo um aspecto melancólico que ele tem ultimamente. Então, o tango é uma dança muito sensual também, certo? Dançado em par, né? Um casal. E existem também as características. Assim como a dança do ventre, o tango também tem. Continuando esse conceito sobre o tango. Vamos ver? Assim como o samba, essa dança tornou-se um símbolo da Argentina. Então, o tango é considerado um símbolo da Argentina, tá? Os passos principais podem ser dados em oito tempos. Dois passos muito importantes no tango são o gancho, que se caracteriza pela levantada de perna do casal e eles engancham as pernas. E o oxo, que é um passo executado pela mulher e ela desenha um oito com as pernas. Então, ela se afasta um pouquinho do passeiro, né? E ela desenha um oito com as pernas, tá? Com a ponta do pé, ela desenha um oito. Então, é também uma dança muito sensual. Passando, Egito, Argentina. Agora, nós vamos para a França. Vamos ver? Então, dança francesa. A França é um país que exerce forte influência cultural em todo o mundo. É o quê? O berço do balé clássico. Mas ele também tem o quê? O cancã, como dança folclórica típica da sua região. Vamos falar do cancã. Continuando. Então, o cancã é uma mistura da polca e da quadrilha e foi dançado pela primeira vez em 1822. Durante alguns anos, foi declarado ilegal. Assim como o tango, o cancã também foi declarado ilegal, por ser considerado imoral e indecente. Sendo, então, proibido pela polícia. Como eu falei para vocês, algumas danças pelo cúnio sensual que tem, elas eram proibidas. Algumas famílias proibiram. Mas depois viram que a questão artística, a questão cultural falava muito mais. Certo? Então, o cancã também foi proibido, mas depois, hoje faz parte do quê? Da dança folclórica francesa. E traz também, como influência, a questão da quadrilha, que nós dançamos também aqui no Amazonas, no Brasil, em todo o mundo. Certo? E aí, depois do cancã da dança francesa, nós vamos ter o quê? Algo que está muito presente na nossa cultura. Algo que eles estão, assim, constantemente no nosso dia a dia. Que é a dança portuguesa. Vamos ver? Então, a dança portuguesa. O Vira é uma dança conhecida como tradicional da região do Minho. Mas é dançada em muitos outros lugares de Portugal. Sendo considerada uma das mais antigas, populares e características danças tradicionais desse país. Então, ele traz muito essa característica portuguesa conhecida internacionalmente. Mas, essa dança do Vira, ela é característica de uma região, que é chamada região do Minho. Tá? Então, ela faz parte dali. É igual quando as pessoas pegam aquele galo, dizem, olha o galo de Portugal. Não, o galo, ele é característico de uma região que é chamada de Barcelos, da cidade de Barcelos. Tem até uma lenda sobre esse galo. Mas as pessoas de fora dizem, ah, o galo, o galo de Portugal. É como o samba. O samba tem a origem onde? No Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Mas, se tocado lá fora, vão falar, ah, o samba do Brasil. Certo? Então, cada região tem as suas características. Aí, continuando, falando do Vira. Vamos lá? Normalmente, é dançado por vários pares em roda, evoluindo no sentido anti-horários. Rapazes e moças vão alternadamente ao centro da roda, batendo com os pés e com os braços levantados. Tá? Então, o casal vai no centro da roda e eles, geralmente, levantam os braços e ficam pulando, né? Como se fosse, então, chamado do Vira. Certo? Então, a dança portuguesa, ela traz essa característica. É conhecida folclórica. Tá bom? Então, no folclore, é a dança do Vira. Então, vamos continuando. O nome desta dança vem do verbo virar. Do verbo virar. Pois, são os seus movimentos característicos. Os passos são acompanhados por violões, acordeões, cantos, que falam sobre os aspectos da vida do campo e dos relacionamentos amorosos. Então, dentro do contexto, a música também traz a questão amorosa do contexto rural. Porque o Minho é uma zona rural que tem em Portugal, né? Eles têm muita questão da colheita, mas é uma área muito bonita. Então, é característica daquele estado, vamos chamar aqui. Tá? Daquela zona, daquele sítio, como eles falam. E aí, nós vamos falar sobre a dança indiana. Vamos lá? A dança na Índia está presente em muitas outras formas de arte, como poesia, escultura, arquitetura, música e teatro. Todas as formas de dança da Índia são estruturadas em nove emoções. Preste atenção. Em nove emoções. Quais são essas emoções? Felicidade, raiva, desgosto, medo, sofrimento, coragem, compaixão, desejo e serenidade. Então, esses aí são os nove emoções que estão contidas na dança indiana. Vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Então, os gestos das mãos são usados para exprimir esses sentimentos. Um dos símbolos mais antigos na dança da Índia é a figura da Natajara Shiva. O que é essa Natajara Shiva? É justamente aquela deusa que tem aquele monte de mãos. São várias. Então, ela representa isso. E em cada mão ela representa um sentimento. E o movimento que a dançarina, a bailarina, ela faz, ela representa, são suaves, e ela vai representando os sentimentos que tem um código que eles reconhecem, porque é da cultura deles. Certo? Então, continuando. Sua dança engloba criação, preservação e destruição, ideias que estão embutidas no pensamento, no ritual hindu, desde o começo da civilização. Os indianos acreditam que a vida é essencial, um balanço do bem e do mal, onde opostos são independentes e a dança da vida. Então, é a dança da vida. Deu para entender? Então, os sentimentos, as emoções, eles representam através dos gestos delicados que vão transmitir as emoções. Que a dança é o que? A essência da vida. Ela traz, ela representa, e principalmente, ela traz o que? A nossa cultura. Aqui no Amazonas, o Amazonas é imenso, mas se nós tivéssemos que falar de uma dança que representa o Amazonas. Ah, uma dança que representa Parintins, o que seria? Manacapuru, qual seria a dança? Barcelos. Então, quais seriam essas danças? Que tem o que? Incutido a nossa cultura. O Manacapuru seria o que? A ciranda. A ciranda tem influência aonde? Quais são os países que influenciaram a dança da ciranda? O boi-bombá vem da onde? Do Maranhão? Mas o Maranhão teve influência o que? Portuguesa, espanhol. E aí, chegou aqui no Amazonas, teve influência do que? Foi inserido o personagem indígena. Certo? Então, a cultura vai agregando os conhecimentos. Tá? Então, a dança, ela representa uma cultura, ela representa o modo daquela cultura ver. E muitas vezes está ligada às rituais religiosos. Tá? Não todas as danças. Lembra no começo que foi separado a dança do rito? Existem hoje as danças profanas e as danças sagradas. Certo? Então, a dança, ela também representa o quê? O teu dia a dia, as tuas emoções. Nós vimos aí, dança que fala dos quatro elementos. O que que são os quatro elementos? O ar, a terra, o fogo. Certo? Então, eles vão estar presentes também na forma de representar esses movimentos. Nós vimos aí na dança indiana, que através dos movimentos das mãos, do balançar da cabeça, representa também os sentimentos. Certo? E agora nós vamos chamar a nossa dinâmica local interativa. E eu quero a participação de todos. Vamos lá? Muito bem. Nós temos na questão 1, a seguinte questionamento. Primeiramente, a dança do ventre ocorria somente nos templos, mas depois passou a ser comum em festividades e eventos públicos. O que os movimentos realizados pelas bailarinas indianas, as bailarinas representam? Nós estamos falando de quê? Da dança do ventre. E nós queremos saber o quê? Quais são os movimentos realizados pelas bailarinas? O que que eles representam? A questão 2. Imagine que você está vivendo na pré-história. Faça um desenho em seu caderno, representando a dança das pessoas nesse momento da história. Muito bem. Vamos lá. Coloque em prática. A questão 3. Falamos o seguinte. A França é um país que exerce forte influência cultural em todo o mundo. Qual é a dança folclórica típica do país que é berço do balé clássico? Já sabem qual é, não é verdade? Nós temos a quarta questão. Diz o seguinte. Na dança indiana, para que são utilizados os gestos das mãos? Nossa, comentamos muito sobre isso. Então, aguardo vocês na nossa interatividade. Conto com a participação de todos vocês. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto